De acordo com entendimentos sumulados do Superior Tribunal de Justiça, no reexame necessário é permitido ao tribunal agravar a condenação imposta à Fazenda Pública sem que tenha a partigo contrária interposto o recurso. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Súmula 45, STJ, no reexame necessário, é defeso ao tribunal agravar a condenação imposta à Fazenda Pública.